Oi gente! Me dá mais pra esse canal, começando mais um vlog. Eu tô indo na casa do meu pai, não sei se vocês reconheceram. E o que eu puder gravar, eu vou gravar. Ui! Parou aqui. Gente, eu cheguei aqui e a Cacau chorou de saudade de quando ela me viu. Chorou! Ela chorou gente, eu não aguento essa beleza de ter a minha vida. Ó, deixa eu colocar aqui pra mostrar ela. Gente, eu tô apaixonada por ela desde que ela é muito bebezinha, desde que ela nasceu, né? Por isso que ela lembra de mim. Porque eu sempre estava aqui enchendo o saco dela, que eu adoro ela. Mas ela já saiu do meu colo, saudadinha passou. Essa aqui é a de minha irmã, todo mundo sabe, né? A Gabi e a Bela. A gente vai pedir comida japonesa, né? E a amiga dela ali. A melhor coisa da vida. A melhor coisa da vida. O queijo. Espera aí, Bela! O fato do que a Bela ama? Lucas Neto. Lucas Neto, ela tá viciada. E a B, hoje ela assistiu três filmes do Lucas Neto. Eu não gosto muito. Não gosta? Eu também. Não que eu goste muito. Eu não gosto. Tipo, não que... É porque assim, ó. Hoje eu assisti o filme dele e eu chorei. Eu consegui chorar, porque eu choro pra tudo, né? A B já viu tudo. O de Natal e o da Babá Atrapalhada. Eu chorei. Né, Bela? Porque eu entrei no negócio. Eu até gosto. Eu gosto. Eu só não gosto quando ele grita. Só isso. De resto... Eu só não gosto que ele faz isso daqui, ó. Da Foca? Eu também não gosto muito. Eu gosto da Foquinha. É verdade. Eu gosto da Foquinha. Tipo... Então, isso eu não curto muito. Eu gosto dele. Mas... Eu gosto da Foquinha. Só da Foquinha em... Em desenho. Porque a Foquinha faz a bonitinha. Mas ele... Quer um sacadinho? Esse meu vestido que eu vou voltar pra casa de menino de amanhã. Olha que lindo, gente. Olha essa é a minha rola. Ah, ela vai mostrar. Que legal. Você que fez? Não. Olha. O que que é isso? É uma... Esfécie de bola gigante. A minha roxa, Bela. Olha, a colsextura, a minha é mais boa. É de... Olha que bico. Nossa. Pega. Isso daqui chama Fing Stoy. É como? Fing Stoy. Fing Stoy. Tem outro. Tem mais igual esse? Pode ver. Ah, é aquele negócio tipo esse polvo que faz assim. Mamãe. É tipo... Essas coisas. Tipo essas coisas. É. É. Gente, meu favorito é esse daqui. Esse daqui. É. 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 Oi, gente. Eu dormi aqui. 10 segundos. Aí a Bela tá tomando café da manhã. Com as meninas. E eu tô aqui. Sentada. E na facada. Viemos aqui na casa da minha banha agora porque... A gente dormiu sem nada. Tipo... A gente tem escova de dente lá. É. Eu uso as coisas pra lavar meu rosto e tal. Porém... Porém... A gente não tem roupa. Essas coisas. Ele vai fazer uma festa junina lá, sabe? Simples. Só em casa, sabe? Só que mesmo assim a gente tem que se armar. E eu vim aqui pra casa pra gente tomar banho e se trocar. Aí eu volto pra lá. Gente, olha o que eu achei aqui nas coisas da Bela. Esse daqui xadrez. Esse daqui xadrez. E esse daqui. E é claro que ela prefere esse, né? Eu achei que não tinha. Mas é porque coisas grandes eu deixo guardado, sabe? Que ela tinha um lindinho. Vou colocar a fotinha aqui. Que já... Eu doei porque tava grande já. Meu pedão. É Deus quem te doa. Não dá mais. Gente, olha a roupa que eu vou levar pra Bela colocar depois. Que ela vai querer tirar com certeza. Uma calça. Essa blusa de manga longa. E... Essa blusa aqui... De frio. É super linda. Calma. Tem detalhe sozinho. Eu resolvi colocar a roupinha na Bela. E aí a gente vai levar esse vestido pra ela colocar só lá porque tá frio. Gente, tomei um banho. Me maquiei. E agora eu liguei lá no salão. Porque eu tô com muita preguiça de lavar meu cabelo. Então eu marquei salão mesmo. Vou lá fazer. E... Lavar o cabelo só. E... Acho que eu vou fazer a escova. Porque... Tá 50 reais. Tipo, não tá tão caro. Então acho que eu vou aproveitar pra fazer a escova. Eu falei pra ela só lavar e secar. Mas... Se a escova tá barata, né? E também eu queria fazer minha mãe. Mas não tem horário. Mas eu vou lá correndo. Gente, olha o que eu fiz. Foi lindo. Foi lindo. Eu amei. Agora eu vou lá. Então, gente. Deixa eu atualizar direito. Acho que eu não falei direito. Eu tava lá na casa do meu pai. E eu não gravei direito. Porque eu esqueci e tal. E vocês sabem que isso mesmo é pra ficar gravando tudo. Pessoal. E aí... Mas eu coloquei algumas fotinhos aí pra vocês verem. Se eu não coloquei, eu vou colocar agora. E aí eu tô... Aí ele falou pra eu vir aqui com ele. E agora eu tô em Mairiporão. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui. A gente vai dormir aqui. Eu e a Bela essa noite. Aí eu fui correndo lá em casa. Pegar essa malinha aqui. E agora eu tô aqui. Vou atrás da Bela. Tô dando churrasinho pra Bela. Né, Bela? Dali, ó. Mostra pra todo mundo a fogueira. Vocês já viram a fogueira? Isso é fogueira. Olha que legal. E aí, Bela, o que que você tá achando? Bala. Uma bala gostosa? Fala sobre ela. Ela é de que? Ela é de morango assim. Mas é de morango. Morango. Mas é de batom. Parece batom assim, ó. Parece batom? Pode falar aí, irmão. Olha a Bela ali do outro lado, gente. Eu trouxe o meu notebook e tudo. Porque eu tenho um trabalho pra fazer. Depois eu vou mostrar pra vocês os briefings. Amanhã eu vou ter que gravar a publicidade. Aí eu mostro pra vocês também. A Bela tá ali, ó. Bem pequititica andando. Toda linda e protegida do frio. A meia de meia eu gravo mais. Porque vai ser muito melhor. E eu tô com um pouco de vergonha ainda hoje. Mas... É isso. Teve o churrasco e foi só isso. Aí amanhã eu gravo melhor que vai estar claro. Melhor. Tá tudo separadinho aqui. As roupinhas da Bela. Aí essa aqui é o biquininhozinho. Calcinha meia. Aí aqui as minhas roupas eu vou dobrar também. E aqui o pijaminha da Bela. E aqui as coisinhas de higiene, né? Gente, já fiz a Bela se arrumar pra nanar. Estamos prontas, né, Bela? O que que você fez, Bela? Conta pro pessoal. A gente tá colocando aqui uma coisa mais difícil. É, eu tô... Já a dona Bia ia fazer. Mas o que você fez? Você lava o rosto com sabonete de neném? Escovou os dentes? Comeu? Mas eu dormi muito. Dormi muito. Ela não gosta de lavar o rosto. Não gosto. Tem que lavar o rosto. Mamãe, o vovô não vai dormir? O vovô vai dormir. Onde ele vai dormir? O quarto dele. Onde tem o quarto dele? A Bela ama o Lucas Neto. Não, tem que arrumar aqui. Peraí. Pronto. Duas vovô mães esquisitas? Você quer? Eu quero fazer dois. Olha esse que legal. Esse aqui. O Lucas Neto é um dia das crianças. Esse é legal. A Bela já viu todos, mas tem alguns que a gente acha do nada, sabe? Peraí. Porque ele tem muitos filmes. Já foi. Aí. Aí. Deita aqui. Gente. Deita aqui. É divertido, mas é divertido. É divertido? Mãe, eu tô com o cobertor. Tá aí, cobertor. Estamos no dia seguinte. Agora já tá calor. Mas quando eu acordei, a gente fez algumas coisas. E eu vou deixar os takes rolando aqui agora. Porque eu não gravei muitas coisas. Também porque tava calorzinho. A Bela foi na piscina, essas coisas. Eu não. Porque eu sou muito friorenta. E eu tava com dózinha dela, que todo mundo foi. Só que ela nem entrou. Porque ela achou muito gelada. Mas eu deixei ela por biquíni pra ver se ela entrava. E ela não foi. Aí eu já coloquei a calça nela, já tá melhor. Mas tá um calorzinho mesmo. É que eu sou friorenta. Música Desce lá. Já vai ir. Não é? Vai ligando o chuveiro, tirando o biquíni. Já desce lá. Vai ligando o chuveiro, tirando o biquíni. Tô fúria. Ó. Nossa. Sabe como é bonita. Tá muito linda. Mãe, tá bonita. Nunca. Nunca doce. Beijo. Beijinhos. Tchau, tchau.